A Catedral Nossa Senhora das Dores acolheu na tarde do último sábado o Encontro Regional do Movimento Sacerdotal Mariano, fundado em 1972 pelo padre Stéfano Gobi, falecido em 2011. O movimento tem como característica de sua espiritualidade a consagração imaculada do coração de Maria, a unidade ao Papa e à Igreja e conduzir os fiéis à entrega confiante à Nossa Senhora. O Encontro Regional do Movimento Sacerdotal Mariano atraiu centenas de férias. Durante um grande cenáculo de oração, a devoção à Mãe de Jesus manifestou-se por meio de cantos, da oração do Santo Terço e da meditação dos ensinamentos marianos. Olha, quando nós começamos aqui, nós abraçamos essa causa com muita confiança no coração da Virgem Maria e assim nós podemos fazer um grande movimento na cidade, visitando as famílias, levando cenáculo em outras cidades, fazendo cenáculo todos os dias, tem cenáculo de anuária e o cenáculo que eu participo todos os domingos às quatro horas. Eu até convido mais pessoas que queiram participar conosco, todo domingo às quatro horas a gente está visitando uma família, mas assim não só domingo, todos os dias tem cenáculo. Então essa semente foi gerada dentro da igreja, uma semente que foi frutuosa e que deu assim um estendimento muito grande, sombra para muitas famílias e muitas famílias que a gente encontrou desparecidas, sofrendo muito. Nossa Senhora teve o poder com o Seu Filho Jesus de colocar as Suas mãos abençoadas e se cedendo por elas e dando-as uma vitória diante do Seu sofrimento. Então o cenáculo para mim é uma luz que veio no meio de uma noite, de uma escuridão. Uma vez por semana os grupos realizam o cenáculo com Maria nas casas, sempre na presença da imagem peregrina. E os devotos dão testemunho das graças alcançadas. Tantas graças que a gente nem sabe, não dá nem para falar todas, mas são muitas. Em 2009 eu tive um problema de um CA e foi um problema tão difícil, mas graças a Deus eu estou curada. Graças a Deus, Nossa Senhora, estou curada. Já tem cinco anos que eu participei para o Saúde da Mariana e depois que eu conheci esse movimento, a minha vida teve mais valor, porque antes eu ia à igreja, só que não conhecia direito. Aí com o movimento eu passei a conhecer melhor Jesus através de Nossa Senhora e desse tempo em diante a minha vida começou a ter um sentido real e com esse movimento eu consegui muitas graças através da reza do Santo Terço, que é uma coisa que já vem desde os nossos avós, que ele sempre ensinou a gente a rezar o Terço. Essa familiaridade, né, desse movimento que quer levar a todos a unir ao coração de Jesus pelo Imacuado Coração de Maria. Representa a união de todo o nosso de Minas aqui, todo o trabalho das apóstolas do Imacuado Coração de Maria, né, todo mundo que se propõe e dedica a fazer esse movimento acontecendo assim, né. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, todos nos se reunirem, humildemente, para louvar Jesus, a adorar Jesus pelo Imacuado Coração de Maria. Pela terceira vez em Januário, o representante do movimento Intérprete, que acompanhou o fundador Pazigobi por 23 anos, Otávio Albuquerque, disse estar feliz por ter sido convidado mais uma vez para dirigir o cenáculo regional em Januário. Desejei ardentemente voltar aqui, porque eu amo muito as pessoas aqui de Januária, porque eles amam muito Nossa Senhora, e eu sou todo de Nossa Senhora, Nossa Senhora me dá o coração dela, para que eu possa amar e sentir esse amor que vocês têm por Nossa Senhora e por Jesus Eucarístico. Hoje nós vivemos um dia de grande graça, de grande alegria, nesse momento tão importante para a Igreja, onde o Papa Bento XVI renunciou ao seu ministério petrino e a Igreja se prepara para eleger o novo Papa. Hoje nós ficamos, nesta tarde inteira, em oração e adoração, pedindo a Nossa Senhora que interceda junto ao Espírito Santo, que possam os cardeais escolherem, guiados pelo Divino Espírito Santo, um Papa do Coração de Jesus e do Coração de Maria, para que possa guiar a barca da Igreja, nesse tempo tão difícil, onde o mundo vive longe de Deus, como se Deus não existisse. E esse movimento sacerdotal mariano é uma obra de Nossa Senhora para salvar a Igreja, para chamar as pessoas de volta, porque quem tem Deus tem tudo. E quando a gente se consagra ao Coração Imaculado de Maria, Nossa Senhora prometeu a salvação das almas. Então nós temos que nos tornar apóstolos, ir buscar aquele doente, o pecador, o que estava preso, porque esse é o Cristo, que nós temos que encontrar no pobre, no doente, no pequenino, na criança, Jesus, e amar a todas as pessoas com o coração de Jesus. Essa é a nossa missão. E Nossa Senhora pede que nós façamos o cenáculo nas famílias, para salvar a família hoje, para cimentar o amor entre o marido e a mulher, para ajudar os filhos a viverem na graça e no amor de Deus, atender todas as necessidades espirituais e materiais, começando pelas crianças, porque as crianças santas crescem jovens santos, crescem famílias e vocações santas. E nós temos que ser santos, porque Deus é santo. O que é ser santo? Santo é amar. Amar ao próximo que nós vemos, amando a Deus que nós não vemos, com o coração imaculado de Maria. O padre Oari falou da alegria de acolher o movimento na Catedral Nossa Senhora das Dores. É com alegria que nós acolhemos hoje o movimento central tal mariano, que vem expressar a sua especialidade de devoção à Virgem Maria, esse grande cenáculo de amor. O Otávio, que vem aí representando o movimento, durante o dia, a tarde de hoje, rezou o terço, partilhou a palavra, os ensinamentos do movimento. É uma alegria. Para tantas pessoas buscarem a Virgem Maria, é o encontro pessoal com o Senhor Jesus necessário para a nossa vida. Para os organizadores, promover o cenáculo regional é sempre uma grande missão, que só foi possível graças ao apoio de todos. E aqui em Januária, hoje, a gente está tendo o grande cenáculo, que é um cenáculo que acontece uma vez por ano, né? Mas, assim, acontece pela ordem de Deus, da mãezinha. E eu quero até aproveitar esse momento e agradecer todas as pessoas que ajudaram a nós acontecer esse momento, porque ele foi criado por Deus. Mas, assim, as pessoas atenderam com muito carinho e deram toda a sua autoria de bondade, de coração. E esse movimento aconteceu. Então, tudo que nós fizemos aqui hoje foi o povo de Januária, foi os apóstolos de Maria que fizeram acontecer conosco no coração imaculado da Virgem Maria. Eu agradeço de coração, porque eu sozinha nada faço, nada sou, nada tenho. E com ela nós somos todos, viu? Então, o Januário está de parabéns. E eu agradeço muito para essa cidade, esse povo que dá a ouvir da Nossa Senhora, como o Padre Gobe de Deus, como nós também estamos querendo dar. E o nosso representante Otávio, que está aqui hoje, trazendo essa palavra bonita, como ele diz, que ele é o papagaio do Padre Gobe, né? E nesse papagaio a gente sabe que ele está sendo enviado de Deus, dentro do coração imaculado da Virgem Maria, para fazer com que essa cidade se torne uma cidade santa. O encerramento do encontro foi coroado com a celebração da Santa Missa, presidida por Dom José Moreira, que por mais um ano consecutivo, abriu as portas da diocese de Januária para o encontro regional do Movimento Sacerdotal Mariano. Olha, é privilégio a diocese de Januária, e Januária receber um cenáculo desse posto. o Ministério de São Paulo para coordenar esse cenáculo. É um privilégio nosso, é uma graça de Deus. Eu tomo com uma graça de Nossa Senhora, e Nossa Senhora das Dores. Eu agradeço a vocês que me deram a cobertura, agradeço a todos que vieram, agradeço ao Otávio que veio de São Paulo para coordenar esse cenáculo. Então, a graça de Deus, a diocese, a catedral, receber esse cenáculo. Amém. 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 Amém.